Música Doze dias após o início da onda de violência e das fugas em massa nos presídios do Amazonas o secretário de administração penitenciária do estado, Pedro Florencio, foi exonerado do cargo e substituído pelo tenente-coronel da polícia militar, Cleitman Rabelo, comandante do setor de policiamento especializado Após uma nova contagem, foi revelado que 225 internos conseguiram fugir durante os motins e não 184, como havia sido informado inicialmente A polícia diz que continua trabalhando com o apoio de homens da Força Nacional para recapturar os fugitivos e evitar novas rebeliões nos presídios A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas estuda a transferência de mais presos para penitenciárias federais O órgão afirma que ainda não é possível precisar quantos detentos devem ser transferidos e nem quando pois as investigações estão em andamento 17 suspeitos de terem comandado e participado do massacre de 60 internos em dois presídios de Manaus Entre os dias 1 e 2 de janeiro, já foram levados para penitenciárias federais Uma revista da polícia no Centro de Detenção Provisória da capital amazonense encontrou cordas improvisadas, drogas, celulares e carregadores e armas improvisadas Diante da crise no sistema prisional e de supostas ameaças de atentados do crime organizado contra autoridades locais O Tribunal de Justiça do Amazonas reforçou a segurança nos prédios Não temos ameaças dirigidas especificamente a alguém Mas ameaças dirigidas a autoridades Portanto, os juízes que trabalham na questão criminal estão sob proteção Todos agora, todos, inclusive os juízes, vão passar por revista O Ministério Público do Amazonas entrou com um pedido de auditoria operacional no sistema prisional do Estado para análise da estrutura, dos custos e da gestão penitenciária O Ministério Público do Amazonas reforçou a segurança do Estado para análise da estrutura, dos custos e da gestão penitenciária